Queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe em mais uma noite e que suas bênçãos copiosas estejam sobre as nossas vidas. Eu acredito que Deus, de maneira sobrenatural, Deus, irá fazer algo nesta noite. Eu não saí da minha casa em vão, eu saí da minha casa com o propósito de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, de glorificar o seu nome porque ele é eterno, porque ele é justo. Eu quero ler a Bíblia Sagrada com os irmãos, nesta oportunidade que nos foi concedida. Primeiras crônicas, no seu capítulo de número 4 e o seu versículo de número 9. Deus já está presente neste lugar. Só Deus sabe como você entrou aqui. Só Deus sabe como está o teu coração. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Primeiras crônicas, capítulo 4 e versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, por quanto com dores o dei a luz. Versículo 10. Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Por volta do ano 445, aproximadamente, antes de Cristo, Há quem diga que o escritor foi Esdras, mas não sabe, por certo, quem foi o escritor das crônicas, Primeiras e Segundas Crônicas. Ninguém sabe, por certo, quem foi esse escritor. Haja vista que esse escritor, quando ele escreve esse livro, Primeiras Crônicas, Ele vai começar o livro falando de uma árvore genealógica, Falando da árvore genealógica, Assim como os demais livros. Ele começa o livro falando da árvore genealógica, E os seus descendentes, os descendentes de Davi. E assim, posteriormente, vai falando. Vai citando os nomes. E quando nós lemos essa primeira parte do livro das crônicas, É bem verdade que muitos não têm até mesmo paciência. E logo pula um texto que vai falar sobre a árvore genealógica. Muitos não têm paciência. Haja vista que muitos, até mesmo quando chegam e se deparam Com alguns livros Que contam a história de uma árvore genealógica, Eles passam para frente. E, porém, o escritor É bem taxativo em detalhar nome por nome. Muitos não gostam. De ler. Eu acredito que No nosso meio, a igreja, os que leem a Bíblia, Os únicos ainda que param para ler e meditar, Mais precisamente, sejam os gestantes, A procura de um nome para dar para os seus filhos, Ligado à Bíblia. A Bíblia sagrada. Não temos paciência com a árvore genealógica. E a Bíblia nos diz que, no capítulo 4, O escritor, ele está contando ali os descendentes de Judá. A árvore genealógica dos filhos de Judá. E em meio à árvore genealógica, existe um ponto. A história da árvore genealógica aqui, ela é parada por um certo período de tempo, De dois versículos, Para exatamente falar a história de um homem por nome, Jabez. Ele aparece no cenário aqui, dentro dessa árvore genealógica, De repente, Foi enxertado Dentro da árvore genealógica. Mas quando ele aparece, a Bíblia não dá por certo, Dizendo quem são os seus pais. Quem é o seu pai? Ele vai aparecer no cenário. E quando ele aparece, o escritor, Ele é bem taxativo em dizer, E Jabez, o mais ilustre dentre os seus irmãos. Uma história começada de repente. Champlin, um grande filósofo, vai dizer que Champlin, Aliás, Jabez, Era um homem muito sábio, Temente, E de oração. E ele aparece, o escritor, Ele vai enxertar essa história, Dizendo, Jabez, Era o mais ilustre, Dentre a sua família, Dentre os seus irmãos. Era o mais iluminado, Aquele que tinha mais presença, Aquele a qual a luz brilhava mais, Qual a luz? A luz de Deus. A luz de Deus. Aquele, aleluia, que tinha presença, A presença de Deus. E no decorrer da história de Jabez, Nesses dois reciclos, Vai também dizer que o, Que a sua mãe, Colocou esse nome Jabez, Jabez, Porque ela teve um parto difícil, Um parto de dores, E por isso, Seu nome se chamou Jabez, Que significa, Aquele que traz dores, Aquele que traz sofrimento, Na hora do parto, A sua mãe, Sofre, Tem dores, Muitas dores, O parto não é, Não foi como o esperado, Gerou mais dores, Do que o esperado, E assim foi colocado, O nome de Jabez, Fazendo uma analogia, Dentro dessa história, Eu vejo alguém, Que o seu nome, Colocado pela sua mãe, Que significa sofrimento, Que significa, Aquele que traz dores, Aleluia, É uma pessoa agora, Discriminada, Pelaquele povo, Pelos filhos de Israel, Pelos filhos de Judá, Porquê pastor? Porque o seu nome, Significa dores, O seu nome, Significa sofrimento, Fazendo uma analogia, Lá vem Jabez, E alguém grita, Lá vem aquele, Que causa dores, Lá vem Jabez, Lá vem aquele, Que causa sofrimento, Olha ali, Quem está vindo ali na esquina, É aquele que, Traz dores consigo, O significado, Do nome de Jabez, É aquele, Que traz dores, Todavia, Jabez, Ele não se importou, Com o nome, A qual foi lhe dado, Todavia, Ele queria mudar, Aquela situação, E a história, Vai dizer, Que ele vai buscar, A Deus, Ele vai buscar, Ao Senhor, Ele vai invocar, O nome, Daquele que é, Eterno, O seu nome, Não refletiu, Nas suas obras, E nem na sua vida, O seu nome, Pode ser, Aquele que traz dores, Mas as suas obras, Eram diferentes, A sua presença, Era agradável, O seu nome, Pode ser, Aquele que traz, Aleluia, Sofrimento, Mas aonde, Ele chegava, Alguém tinha que ver, O brilho dele, Alguém tinha que, Contemplar, O brilho que estava, Sobre a vida dele, A presença dele, Aleluia, Não está, Nada relacionado, Com o seu nome, Porque o nome, Pode até ser, Maldito, O nome, Pode até trazer dores, Mas a sua presença, Traz a presença, De Deus, O mais ilustre, A Bíblia diz, Que ele vai invocar, O nome do Deus, E ele vai dizer, Se me abençoares, A bênção de Deus, Estava sobre a vida, E detalhe, Deus não mudou, O seu nome, Como mudou o nome, De Jacó para Israel, O nome dele, Continuou o mesmo, Mas Deus o abençoou, Talvez o histórico, De vida que você tem, Lá no passado, Talvez o que você viveu, Aleluia, Isso não vai ser, Apagado de você, Mas daqui para frente, Deus vai mostrar, Que Ele é na tua vida, Se você crê nisso, Levante a tua mão, E glorifica o nome do Senhor, Amém, Aí ele diz, No versículo 10, Jabes, Aquele que traz dores, Invocou o nome do Senhor, Se me abençoares, Se me abençoares, Se me abençoarem muitíssimos, E meus termos, As minhas estacas, Aumentares, E me livrar, Dos homens maus, Dos inimigos, Foi essa a oração, Ele pediu, A bênção de Deus, Sobre a sua vida, Aleluia, Aleluia, Que a catéria, Samantoria, Quem quer a bênção de Deus, Aqui em nome de Jesus, É bem verdade, Que vocês, Nós, Viemos esse guto, Para receber as bênçãos de Deus, É bem verdade, Que nós queremos isso, Se eu perguntar para a igreja, Quem vai querer ser abençoado hoje, Todos nós, Iremos levantar as mãos, É assim ou não é? É profetizado as bênçãos, É decretado as bênçãos, Sobre os filhos de Deus, Sobre as nossas vidas, Mas quando nós olhamos, As escrituras sagradas, Nós vamos ver, Que as bênçãos de Deus, Pastor Anário, Não acontecem, Nas nossas vidas, De maneira automática, As bênçãos de Deus, Elas não vêm, De qualquer maneira, Sobre as nossas vidas, É necessário, Aleluia, Para que possamos ser abençoados, É necessário, Que passamos, A olhar a Bíblia, E ter, Alguns homens de Deus, Algumas pessoas de Deus, Como exemplo, E entender, Como pode, Alguém ser abençoado de Deus, Aonde nós devemos estar, Para recebermos as bênçãos de Deus, O que precisamos fazer, Para receber as bênçãos de Deus, O que a gente precisa fazer, Aonde a gente precisa estar, Aí nós vamos olhar, A Bíblia Sagrada, E nós vamos, Aleluia, Conhecer a história, De um homem, Por um homem, Abraão, Filho, De Tera, Neto de Naum, Mais precisamente, Da região da Mesopotâmia, Ur dos Caldeus, No meio, De uma sociedade, De uma família idólatra, Construíam imagens, E vendiam, Aquelas imagens, Para as pessoas, Idolatrarem, No meio, De uma sociedade, Que viviam, De adoração a ídolos, Que viviam sem Deus, Que tinham seus deuses, Em forma, De imagem, A Bíblia diz, Que Deus fala a Abraão, Que foi o único, Que não se prostou, Perante a idolatria, Da sua família, E aqui eu começo, A entender, O que leva, Aonde precisamos estar, E o que precisamos fazer, Para sermos abençoados, Deus entra, Na história, E diz, Abraão, Sai, Da tua terra, Do meio, Da tua parentela, E da casa, Do teu pai, E vai, Para um lugar, A qual, Eu te amostrarei, Abençoarei, Aqueles que te abençoarem, E amaldiçoarei, Aqueles, Que te amaldiçoarem, E em ti, Serão benditas, Todas as famílias, Da terra, Na cá, Toquitem, Que neve, Açaí, Para ser abençoado, Temos que fazer, Como Abraão, Ouvir, A voz de Deus, Ouvir, O seu chamado, Aleluia, E entendemos, O lugar, Aonde Deus, Quer que a gente, Esteja, Primeiro, Sai, Da tua parentela, Sai, Do meio, Da idolatria, Sai, Do meio, Da sujeira, Sai, Do meio, Daquilo, Que não presta, Sai, Da cara, Da tua mitéria, Vai saindo, Sai, Também, Da casa, Do teu pai, E vai, Para um lugar, Onde eu te mostrarei, Primeiro, Aleluia, Devemos, Estar no lugar, Onde Deus, Quer que nós, Estejamos, Para recebermos, As bênçãos, Dos altos céus, Esse negócio, Irmão, Eu vou falar aqui, Eu tenho poucos minutos, Mas esse negócio, De ficar pulando, De igreja, Igreja, Irmão, Isso aí, Vai trazer maldição, Para tua vida, Esse negócio, De ficar pulando, De igreja, Igreja, Vai trazer maldição, Para tua vida, Esse negócio, De dizer, Que não tem pastor, Aleluia, Esse negócio, Aleluia, De não ter, Aleluia, Alguém, Para ter, Isso aí, Vai trazer maldição, Para tua vida, Se firme no lugar, Fique no lugar, Onde Deus quer, Aleluia, Pare de ficar, Indo para lá, E para cá, Deus te quer, Nesse lugar, Deus te quer, Naquele lugar, Deus te quer, Aqui, Deus te quer, Lá, Entenda a voz, Do Senhor, Está no lugar, Onde Deus quer, Que ele esteja, E ele foi, Pegou ali, A sua família, Alguns bens, E foi, Oh, Aleluia, Olha para o teu irmão, E diga assim, Fica quieto, No teu lugar, Rapaz, Tu quer ser abençoado, Fica quieto, No teu lugar, Onde Deus mandou, Você está, A Bíblia, Vai nos contar, E dizer, Abraão, Sai, Na idade, De 75 anos, E vai, Sendo forasteiro, Ouvindo, A voz de Deus, Tem hora, Que o desânimo, Bate em seu coração, Deus vem, Entra na história, Fala com Abraão, Não muitas vezes, Poucas vezes, Da promessa, A bênção, A efetivação, Da promessa, Abraão, Demora 25 anos, Deus vai aparecer, Poucas vezes, Na história, Alguma dessas vezes, Vai dizer, Abraão, Eu sou Deus, Todo poderoso, Rapaz, Anda na minha presença, E ser perfeito, Deus não precisa, Falar toda hora, Deus não precisa, Usar profeta, Toda hora, Ele já disse, Uma vez, Anda na minha presença, E ser perfeito, Anda na minha presença, E ser perfeito, Acamando, Olha o que, Dequim, Narrar sobre, A Bíblia vai nos dizer, Que no capítulo 14, Entre o capítulo 15, A Bíblia nos conta, Que Deus vai livrar, Abraão, De uma certa guerra, Que estava acontecendo, Entre quatro reis, E cinco reis, Apenas com, Trezentos e dezoito, Homens de guerra, Ele vai lutar, Contra alguns reinos, E a Bíblia vai mostrar, Que Deus era na vida, De Abraão, Isso, Faz, Aleluia, De Abraão, Um exemplo, Como Jabes, Isso faz, Aleluia, Abraão, Como modelo, Para a nossa fé, E a Bíblia nos conta, Que Deus, Aleluia, Dá vitória, A Abraão, Dos seus inimigos, E a Bíblia nos diz, Que em vez, De Abraão, Pegar todos os despojos, As riquezas, Dos reinos, Ele vai se encontrar, Com Melquisedeque, Rei de Salém, Alguém de Ur dos Caldeus, Também, Há quem diga, Que Melquisedeque, Era Jesus, Mas não, Porque o texto sagrado, Vai dizer, Que Melquisedeque, Era testemunha, E Jesus não é testemunha, Porque ele é uniciente, Mas esse homem, Tão poderoso, Vai representar, Vai representar, O sacerdócio eterno, De Cristo, Vai representar, O seu sacerdócio eterno, Esse homem, Era tão poderoso, Que Abraão, Deu dízimo, De tudo, E a Bíblia, Na vida de Abraão, E assim, Temos o exemplo, De Abraão, Assim como temos o exemplo, De Jabes, O teu nome, Não vai influenciar, Na tua história, Vivida a partir de hoje, Tudo que você, Viveu no passado, Entenda, Deus tem uma nova história, Na tua vida, A glória, Dessa segunda casa, Vai ser maior, Do que a primeira, Assim diz o Senhor, E todas as bênçãos, De Deus, Vai ser derramada, Sobre a igreja, Porém, Meus irmãos, Entenda, Que existe um lugar, Para as bênçãos de Deus, Não fique pulando, De galho em galho, Não fique pulando, De igreja em igreja, Entenda, A voz do Senhor, Entenda, Onde Ele quer, Que você esteja, Se você, Creniço, Levante a tua mão, Para os altos céus, E glorifica, O nome do Senhor,